Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar do Palmeiras que está mais vivo do que nunca atrás do Campeonato Brasileiro. Torcida do Botafogo pede demissão, é isso mesmo. Olha só, o árbitro de Flamengo e Palmeiras e o retrospecto dessa partida que o Palmeiras precisa mudar. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta. Salve, salve, porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo, graças a Deus. Rapaziada, obrigado pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição e não se esquece de seguir a gente aqui. Vai ter muita informação sobre Flamengo e Palmeiras, estarei lá no Maraca. É isso, rapaziada? Recado rápido da paróquia. Tem muito jogo essa semana, então eu indico aqui para vocês um x-bet. Rapaziada, um x-bet me chamou e colocou um bônus de boas-vindas que vocês podem chegar a ter até 1.560. Aumentou, rapaziada? Então é o seguinte, no seu primeiro depósito ele duplica. Se você colocar 50, vira 100. 100, 200, 200, 300. Então, cara, vai indo, vai duplicando e você pode chegar a ter aí até 1.560 na sua carteira. Não se esqueça, o 1x-bet patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Italiano. Então é certeza que você recebe, tem credibilidade. Use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha e é para maiores de 18. Tamo junto, família, bora falar de Palmeiras. Rapaziada, eu queria começar aqui falando do time do Palmeiras que chegou agora na disputa do Campeonato Brasileiro com a derrota do Botafogo. Se tornou mais claro e está se tornando mais claro essa disputa. Eu não quero entrar em papo de, ah, é soberba, ah, é isso, é aquilo. Gente, é o seguinte, pelo que o Botafogo jogou no primeiro turno, pelo que o Botafogo correu no primeiro turno, o Campeonato Brasileiro, para todos os times praticamente, estava largado. Botafogo chutava a bola, o goleiro chutava tiro de meta e entrava dentro do gol. O cara cobrava a lateral, o outro cabeceava e ia para dentro do gol. Botafogo estava fazendo o gol que nem água, era impressionante. E agora no segundo turno ele está lá, cara, assim, como se fosse 14º, 15º, se fosse na disputa do segundo turno. Botafogo está onde deveria estar. Passou aquela sorte de ser campeão, passou aquela maré de sorte. E hoje a gente está vendo a competência aí do Palmeiras chegando, vou falar do Palmeiras. Competência do Palmeiras chegando e o Botafogo não conseguindo ganhar nenhuma partida. E isso mostra também, querendo ou não, o elenco que a gente tem. Hoje a gente tem aí jogadores como o Luan, Richard Rios, o atacante Breno Lopes e Hendrick. Jogadores que estavam no banco de reserva e agora estão como titular e ganhando partidas. A gente espera que o Palmeiras ganhe todas as partidas, faça seu melhor futebol. Mas a gente vê também que a necessidade de mudar de formação e colocar mais um zagueiro. Richard Rios que entrou no lugar do Gabriel Menino. O Palmeiras precisou mexer no seu ataque. Colocar o Breno Lopes que, querendo ou não, ele é fraco, mas está entregando. E também o Hendrick. Grande pedido da torcida. E o Abel percebeu o erro que toda partida que o Hendrick entrava, ele mudava o futebol. Mudava o jogo. E isso já estava vindo antes da parada da data FIFA. Então o Palmeiras mostrando um ótimo futebol. E sinceramente, dá. Dá, rapaziada. Não é soberba isso. Isso é o futebol. A gente tem que acreditar, cara. Se a gente, que é palmeirense, não acreditar que dá para ser campeão, vamos ficar nesse papinho até quando? Não, a gente está chegando forte. Tem o Bragantino? Tem o Bragantino. Tem o Grêmio que pega o Botafogo? Tem o Bragantino e Botafogo ainda. Então tudo pode acontecer nessas rodadas. Não será jogo fácil quarta, mas a gente vai para cima. Agora é o seguinte. Torcida do Botafogo está pedindo a saída do Lúcio Flávio. O técnico interino que assumiu o Botafogo depois que saiu lá o outro Portuga. Então ele assumiu, mas ele assumiu porque ele foi pedido dos jogadores. Os jogadores colocaram. A gente quer que ele fique como interino. Ele é técnico. E a gente quer que ele aí faça parte do nosso... Hoje comandando o nosso time. E eu quero colocar aqui, cara, mais um choro do Felipe Neto, né? O maior pipoqueiro da história desse clube. O treinador que grita... Foi falta, caramba! Que incentiva! Vamos, abençoado! Essa sombra de derrota deveria ter saído do Botafogo assim que virou SAF. Mas foi ficando, ficando, ficando. E agora está aí com ele, nem G4. É, rapaz, eu não entendi. Não era a CBF que estava fazendo aí um grande complô em cima do Botafogo? Não era a CBF? Ó, rolou uma cotovelada ontem que eu não vi Botafoguense reclamando. Eu não vi Botafoguense falando sobre isso. Ué, não era pra ter sido expulso o jogador do Botafogo que pulou com o cotovelo alto ali? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo mesmo. Isso deveria ter acontecido. Deveria rolar ali. Por que o VAR não foi chamado? Por que isso? Por que aquilo? Eu falei pra vocês. Os caras é ruim pra todo mundo, tá? Pra todo mundo. Então, a torcida do Botafogo pede a saída aí do Lúcio Flávio. Agora entrando pra essa partida de Palmeiras e Flamengo, rapaziada. O Palmeiras não vence o Flamengo no Rio de Janeiro desde 2005. 2015, desculpa. Foi aquela vitória que o Dudu, o último jogo do Campeonato de 2015, lembra? Que o Dudu marcou gol e o Vitor Hugo marcou gol. Depois daquilo, no Rio de Janeiro. Foram cinco partidas, três empates e duas derrotas. Isso daí tudo desde 2015. O Palmeiras tá vindo aí, a última vitória foi em 2017 em cima dos caras. É isso. Então, lógico, tirando aquela virada, Supercopa. Então, tem muita coisa aí que é um retrospecto que o Palmeiras precisa ter muita raça pra mudar. Vai ter que jogar muita bola. Rapaziada, vamos ter que jogar muita bola pra essa partida. Não vai ter jeito. Não tem jogo fácil. Não tem campeonato fácil. O Palmeiras precisa jogar muita bola. Vide o Botafogo, que no primeiro turno tava voando, no segundo turno não conseguiu se organizar. E eu não entendia porque o Botafogo tava na frente do campeonato, velho. Eu falei, meu, é magia isso. Não é possível. Esses caras não jogaram bem o campeonato carioca. E foram jogar bem o Brasileirão? Pelo amor de Deus. Rapaziada, quem apita essa partida? Flamengo e Palmeiras. É o Rodrigo José Pereira. Elogiado pelo Abel. E o Abel, a última vez que o Abel falou sobre ele, abre aspas. Pra mim, esse árbitro apitou duas vezes. Internacional, um jogo difícil. E hoje, um dos melhores árbitros para apitar. Isso mostra que segue as leis do jogo. E ele fala daquele jogo que o Hendrick sofreu uma falta na ponta da área. E deu seguimento na jogada. E o Veiga pegou e bateu de fora da área. E ali ele falou, ó. Seguiu a regra. É isso que ele tem que fazer. Esse árbitro é um árbitro CBF. Não é árbitro FIFA. Então, a gente tem aí um árbitro que não é FIFA. Mas está sendo muito elogiado. Não somente pelo Abel. E o choro começou. O choro começou. Onde jornalistas e também aí torcedores do Botafogo já começaram a reclamar sobre a escolha do árbitro. Porque o Abel elogiou que ele trabalha bem, que ele não erra. Quer dizer, que ele exerce a lei certa ali da partida. Que ele segue as regras. Porra, é demais, hein, gente. Vamos falar a real? É cada um que parece dois, hein. Pelo amor de Deus, meu povo. Os caras estão demais. Fechou, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Se inscreve, deixa o like. Comenta aqui. Eu quero saber sua opinião. E se vocês acham aí que a gente pode chegar nesse campeonato. Eu sei que tem o Braga. Eu sei que o Botafogo tem que perder. Tem tudo isso. Mas eu sou mais Palmeiras. E vocês?